Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Dudes or Not. No vídeo de hoje tem a avaliação da build de vocês, isso mesmo, vocês que passaram aí o seu UID. Olha, eu vou admitir o seguinte, eu acho que eu fui muito boazinha na última vez. Passei muito pano, passei muito pano, então assim, vou buscar ser mais exigente hoje e... Vamos ver, né? Opa! Beleza, tá liberado. Então, vamos ver o tal dele. Um HP interessante com um ataque interessante. Tem um chorinho aqui de proficiência elemental. Que arma que você tá usando? Ah, castor gemas do Baculo de Roma. Isso aí. Ué, beleza. Melhor arma, eu vou falar o quê? Que artefase que tá usando? O set completo. Vamos ver os status aqui, eu quero ver. Bom, o HP e o total do ataque tá legal. Ui! Ui! Olha que delícia essa taxa crítica com dano crítico, tá? Tá bem legal. Recarga de DG da Routal não é algo uou, então tudo bem. Constelação, nenhuma, talento. Olha lá, rapaz! Deu três coroas pra Routalzinho. Acho que ele gosta um pouco do personagem, não é mesmo? Deixa eu só dar uma olhada se você deu sorte a algum artefato. Sabe quando você dá aquele artefato que é maravilhoso? E que às vezes não são horríveis, né? Tá, esse aqui tá ok. Ah, olha aqui só. Não foi em HP, né? Ele não teve HP. Mas com a pensação foi tudo no ataque. Ai, Deus. 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 Esse tá fraco. Esse artefato aqui terá fraco. Mas apesar de ter um artefato meio meh, o fato de ele ter a arma do Baculo de Roma deu pra ele fazer uns extratos muito bons. Bruno, parabéns. Você gastou suas gemas no Baculo de Roma. E a sua Routal tá badeira. Tá badeira. E ainda tem uma... Três coroas aqui. Pô, curti. Curti. Muito bem. Quer dizer, eu espero que eu esteja dizendo muito bem por um bom lado, assim. Porque quando eu vejo isso, é muito legal, mas ao mesmo tempo fica assim. Ai, meu Deus. Quanto de dinheiro essa pessoa gastou? Ou foi só farm, farm mesmo? Ai, meu Deus. Dá um aperto no coração, assim, mas... Óbvio, é a melhor arma da Routal. Eu adoraria ter o Baculo de Roma também. Bruno. É Bruno? Não? Breno? Ih, rapaz. Será que eu tava falando Bruno? Foi mal. Eu não... Eu não sei se eu tava falando Breno ou Bruno. Bruno? Bruno? Breno? 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 Desculpa. Sua Routal tá muito badeira, viu? Tá muito legal. Me perdoa, Breno. Eu falei seu nome errado. Próximo, o Felipe. O Felipe, ele pediu. Falou assim, ó. Dá uma olhada na minha Routal. Ou na minha Rating. Mas eu preferi que você olhe na minha Routal. Tá todo mundo pedindo pra olhar as Routal, gente. Gente, a gente não tá aqui dessa vez pra ser boazinha. Não tô aqui pra ser boazinha. Tô aqui pra avaliar... Pera aí. 25 mil de HP na Routal? Ah, você tá usando a arma lá do Dragãozinho? Qual que é o nome? Não? Você tá de Báculo de Roma. Com 25 mil de HP. E 287 profissão elemental. Tá, vou ver sua Routal. Que build doida é essa que você fez, cara? Felipe. Tô curiosa. O que que... Oada? Bom, as taxas estão lindas. Recarga de energia tá tudo bem. Não precisa ser... Ah? 46. Tá certo isso? O que que é isso? Ah, você está usando um conjunto de reminiscência nostálgica. Mas o... Ah? Ah, tá. É por isso que você tá com menos dano, pai. Porque você tá sem o set da bruxa. Mas tá com proficiência elemental. De onde você puxou essa proficiência elemental? E não tá com muita vida? É azar nos bagulho aqui mesmo? Você colocou a proficiência elemental aqui no final? Olha, 1200 de ataque pra Routal é bom. Só que a Routal, ela tira mais benefícios de vida. E não de ataque. Compensação? Tem um bom número de proficiência elemental. Eu não sei isso na prática como funciona. Não sei como é. Eu acho arriscado. Mas eu não sei quanto que tá tirando a Routal dessa pessoa aqui. Zé Constelação e... Ui, tá coroada também as três Routal aqui. Três Routal, ah. Os talentos? Não sei. Eu fico um pouco de pé atrás aqui com essa vida, viu? Abaixo de 30 mil na Routal. Tipo, vida é muito importante nela. Eu não sei. Olha, eu não sei se vale a pena pôr proficiência elemental. Ainda mais levando em consideração que o bônus paro aqui acaba sendo menor. Porque não é o set da bruxa. Não é obrigatório, óbvio, ser o set da bruxa. Esse aqui é um set que funciona muito bem com a Routal também. Mas, sei lá, eu acho que se abriu mão aí de... Um dano que só a Routal podia estar tendo, porque... Mesmo tempo que você tem proficiência elemental, mas você tem menos de dano paro. Então, assim, vale a pena mesmo? Não sei. Não? Não testei a Routal da pessoa? Mas eu vou ser sincera. Tipo, tirando o fator V do restante, óbvio, é muito bom. Mas eles levam em consideração que vida é bem importante pra dona Routal. Tá, uma Routal meio duvidosa. Felipe, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10... Nossa, o Felipe vai me odiar agora. Eu te daria um... Eu te daria um 7,5. É tipo assim, o 7, ele... É quando você passa... No mínimo. Sabe aquela coisa de nota azul e vermelha da escola? Então, a média aqui no Dudos é 7. Você tirou o 7,5. O Felipe vai me odiar. Pô, Gisele, por que você tá me dando 7,5? Por causa da vida. E já que você não conseguiu ter o 7 aí na bruxa... Eu não sei se por eficiência alimentar ou vale a pena nesse sentido você investir ao invés da vida. Próximo é o Dante. Senhor Dante, eu sei que você tinha colocado o seu nome engano, né? A sua conta antes, mas tava tudo bloqueado, não dava pra avaliar. E aí você colocou o seu nick de novo umas duas vezes, não foi? Foi uma coisa assim. Bom, eu não vou avaliar o tal, porque já avalii duas o tal, pelo amor de Deus. Tem aqui Yoimiya, Diluc, Kichin... Tô em dúvida entre isso aqui, ó. Ou é a Yoimiya, porque não é fácil montar uma Yoimiya, gente. Uma boa Yoimiya não é fácil. Deixa eu ver se é o Yoimiya, se tô curiosa. Olha, tem bastante ataque. Ai, que triste. Dói quando a gente tem pouco HP, né? Óbvio que nesse caso aqui tá... Tá tudo bem em quesito o HP. É tipo, mais sentido de morrer, né? Mas o ataque tá alto. Ui! Taxa crítica deliciosa. Hum! Muito bom. Se eu não me engano, o Recarga de Energia na Yoimiya também é meio tanto faz, porque não é... O burst dela não tem nenhum ataque wall. O Pyro aqui tá menor, porque deve estar com o set do Reminiscência Nostálgica. Inclusive, talvez esse set aqui mude do senhor, não é mesmo? Parece que um dos sets aí que tão novos e recém-lançados aí do jogo, parece que tem um aí em especial que serve nela também. Não sei qual pra indicar, mas parece que tem um que serve agora. Se vale a pena trocar o set ou não, aí já é outros 500, não é mesmo? Ah, Loco! Você tem uma constelaçãozinha. Talento? Uh! Eu acho que a pessoa gosta da Yoimiya. Escolhe bem. Aqui, ó. Três, pô. Ah, e conseguiu a... A arminha dela também. Arminha. A arma dela, né? Legal, pô. Em quesito status, tá muito legal. Agora, deixa eu ver se tem algum artefato aqui ali. Nossa, esse é ruim. Puta. Misericórdia que... O R... O... Como é que é? RGN? RNG? Esqueci. É o... O negócio lá do gacha dos artefatos, meu, às vezes... Cruzes. Nossa, tem a parte boa que tem onde crescer nela. Tem muito espaço ainda pra crescer. Já tem dois ali que dá pra trocar. Tá bom. Nossa, dá pra melhorar muito a sua Yoimiya ainda. Caraca. Talvez valha até a pena você tentar dar uma olhada nesse set novo aí que surgiu. Ou farmar mais desse set aqui, porque... Sério, a sua Yoimiya, ela tá muito legal. Talvez valha a pena ainda investir mais ainda. Também aquele bobei tu tem o medo quando vejo arma assim com estrelas. De 0 a 10, eu dou 8 na Yoimiya. E eu dou 8 por quê? Porque mesmo você ainda tendo com os artefatos meia boca... Você tá com umas coisas muito boas aqui no total. Então, tipo assim... Ainda tem espaço pra ela melhorar. Tá muito legal essa Yoimiya. Muito legal mesmo. Gostaria de ver ela em ação. O Arthur pediu pra eu avaliar ou a Kokomi ou a Rutal. 28 mil de vida. Podia tá pelo menos 30. Tá perto. Ataque tá ok também. 1.180 porque... Na Kokomi nem adianta ficar sofrendo muito com ataque porque o negócio aqui é vida. Tem um chorinho ainda de proficiência elemental. Qual que é a arma? Ah, inclusive essa aqui é aquela arma free do jogo. Eu peguei, mas eu nem upei ela. Vamos ver então como tá seus status pra você tá usando essa... Essa arma aqui. Ah, nem tudo ainda tá 5 estrelas também, ó. Tem uns abaixo. Sem constelação. E tem... Dá pra melhorar ainda a sua Kokomi, viu? Se você quiser deixar pelo menos 8 no... Em todos. Se você usar ela de DPS, você pode deixar pelo menos 8 nos 3. Nas 3 skills dela. E se você usar ela só de... Como é que fala? Support. Realmente não tem muito porquê subir todas as skills. Mas essa aqui é o giramento de Courage. Courage? Sei lá como fala isso. Dá pra deixar no nível 8 se ela for só support. E se ela for DPS, aí você deixa todos nível 8. É. A gente vê que tem... Tem aonde melhorar, porque ainda tem até... Artefatos 4 estrelas, né? Ainda não foi pra 5 estrelas. Dá pra melhorar o bônus de vida... O bônus de dano raio, quer dizer. Mas eu sei que é difícil, compreendo. Nossa! Meu coração. Dano crítico 27%. Nem pra ter ido na recarga de energia, né? A sorte do... Do artefato. Puta que pariu. Nossa, esse me doeu, velho. Nossa senhora. É, tem chão aí. Porque o ideal é que a Corcume tenha pelo menos 30 mil de vida. Ai, ai, 77 de dano crítico no seu carro. Bônus de cura. Bom. Recarga de energia 120. Olha, levando em consideração que você tá com a outra arma. Então, ter 120 aqui de recarga de energia deve ser realmente suficiente. Já que você tá com essa arma. Mas você conseguindo melhorar... Nossa, ele refinou no máximo. É que é do evento essa também, né? De dar pra refinar no máximo. Verdade. Você conseguindo ficar aqui nos artefatos com pelo menos 30 mil de vida... E... 30 mil de vida não, é... Você melhorando a sua recarga de energia... Porque tá muito baixo pra uma Corcume mesmo. Aí você pode trocar essa arma e colocar aquela outra que é o Free-to-Play também do jogo. Que é a Protótipo Ember. É... A Protótipo Ember, nesse sentido de DPS... Não só DPS, na verdade. Tanto DPS quanto suporte, aquela arma é a melhor. Mas... Eu sei que você tem pouco aí de recarga de energia. E tem muito artefato ainda pra melhorar e socorro. De 0 a 10? De 0 a 10? Vai ficar um pouquinho abaixo da média. Porque a Corcume também tá aqui com a vida abaixo da média, né? E a arma também aí dá pra compensar... Tem muita coisa ainda pra melhorar. Tem muita coisa. Então... Mas com certeza dá pra usar a Corcume. Ela tá construída, né? Então... Não sei isso. O Matheus, ele pediu pra avaliar ou a Yemiko ou a Raiden. Vamos então dar uma olhada na Yemiko que... Deu a entender que ele queria mais. O difícil de avaliar a Yemiko é que ela não tem um artefato adequado pra ela. Não existe ainda, assim. Então... Vamos avaliar, obviamente, com o que o jogo nos proporciona. Ah! Também vamos ver se eu consigo identificar se tá usando ela de suporte ou de... DPS, né? Porque isso vai fazer diferença também. Deixa eu ver que arma que você tá usando. Ó, legal! Tá no refinamento 5. Boa! Ok, você optou por duas peças aqui. Que é... É o que o pessoal tá meio fazendo mesmo. Ou usa duas peças pra fazer mais 18% e aí depois esse mais 15% de dano elétrico. Ou fica mais 18% de ataque ou mais 18% de ataque. Vamos ver o... Caraca! Tem uma constelação! É a constelação lá que conserta a recarga dela, né? É, aparentemente você não usa ela de DPS. Aparentemente você usa ela de suporte, né? Legal! Interessante! Então, um equilíbrio bem interessante aqui. Recarga de energia... Tá baixa, viu? Eu não sei como funcionaria a... Já que você tem a primeira constelação da Emiko... Eu não sei aqui qual seria o mínimo ideal neste caso. Porque ela precisa de recarga de energia, né? Difícil, hein? Essa parte eu realmente não sei dizer. Puta que pariu vida! É por isso que tá com 17 mil... Eu tava estranha que tá com 17 mil de HP. Obviamente dá pra melhorar. Mas, sinceramente, eu não sei se eu recomendo ficar investindo mais do que já tá agora na sua EA Emiko. Porque... Provavelmente, num futuro... Se é distante ou não, já não sei. Mas é provável que ela tenha um artefato próprio pra ela. Porque nenhum artefato tem a ver com o kit dela. Não existe ainda. Não existe. Provavelmente vai ter. Os status tá... Tá interessante, assim. Eu acho que ainda daria pra melhorar. Mas não tá ruim. Porque dá pra fazer hoje em dia. Não tá ruim. Mateus. Mateus, eu acho que eu vou te dar um 8. Porque... A sua constelação vai te salvar, viu? Você não tem recarga de energia. Mas também não sei qual é o seu time, né? Mas, querendo ou não, você tem uma constelação. Isso aqui ajuda a compensar... Isso também. As taxas estão boas. O ataque não é o melhor. Mas tá bom, sim. É, acho que eu te dou um 8. Que também é... Dando a EA Mico. Complicado montar uma EA Mico hoje em dia, assim. Um setzinho pra ela, né? Vamos... Vamos aguardar. Agora o Felipe ou o Breno que eu tava vendo da Ruta? É... Era o Felipe, né? O Felipe deve estar vendo todo esse vídeo. Olhando assim. Maldita. Eu lá com a minha buildzinha maneira. Ela me deu o quê? Um 7,5. Tá chegando aí a EA Mico dando um 8. Na Coco. Matheus, a sua EA Mico tá legal. De fato, assim. É que ela... Essa é uma personagem complicada no momento que... Não tem muito o que fazer hoje em dia, também. Você já fez o que você podia. Essa é a verdade. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada por ter me acompanhado. Dá um joinha se você gostou. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E, meu, aproveita. Deixa aí os seus personagens aqui. O seu IED pra avaliar a sua conta. Se eu já tiver avaliado algum personagem seu, não tem problema. Só fala um outro que não foi avaliado. Aí fica de oportunidade aí pra todo mundo ver os seus personagens, não é mesmo? E é isso aí, gente. Muito obrigada. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.